Governador, na praja, como será o funcionamento do Fundo de Sul? Como os municípios podem usufruir desse fundo? O Fundo de Sul, importante pergunta, vai ter um conselho que vai gerir o Fundo de Sul. O operador do Fundo de Sul é o nosso BANDES, por isso nós estamos montando um escritório do BANDES em Cachoeira de Itapemirim, para trazer o BANDES aqui para o sul do Estado do Espírito Santo. E as condições de financiamento do Fundo de Sul serão condições similares ao que é praticado pelo Banco do Nordeste na região norte do Estado do Espírito Santo, criando aí um pouco de isonomia competitiva para a região sul do Estado do Espírito Santo. Então, é um passo importante, evidentemente, que ele vem junto com um conjunto de passos que nós estamos dando nessa caminhada para que o sul do Espírito Santo retome um dinamismo importante e se torne uma das locomotivas fundamentais para puxar o desenvolvimento do Estado do Capixá. Obrigada. Obrigado.